Você sabia que a gente já tem uma data certa para entrar em vigor das penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente ainda não tem uma data certa para a Lei Total entrar em vigor? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho qual que é o cenário que nos espera da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá, um resuminho bem rápido dos cenários que podem ainda acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não sabe, era para ela ter entrado em vigor agora em agosto de 2020. No entanto, em meio à pandemia, surgiram duas situações. Um projeto de lei, que é o 1179, que foi sancionado pelo presidente no dia 10 de junho e veio para o Diário Oficial no dia 12 de junho. E o que esse projeto de lei afirma? Ele afirma que as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados vão somente vigorar em agosto de 2021. No entanto, esse projeto de lei não traz uma data para a entrada em vigor. Então, pelo projeto de lei, as penalidades entram em vigor somente ano que vem, mas a entrada em vigor da lei ainda está para agosto desse ano. No entanto, a gente tem uma medida provisória que já foi sancionada pelo presidente, mas ainda não teve o seu trâmite completo. Essa medida provisória faz com que a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados fique para maio do ano que vem. Bom, aí as pessoas vão perguntar, mas e aí vai entrar em vigor em maio do ano que vem e as penalidades em agosto? Que fim que vai dar isso? As penalidades já é algo certo e pacificado com essa aprovação do projeto de lei. Ele foi sancionado pelo presidente, então sim, as penalidades têm essa data certa para que entre em vigor, que é agosto de 2021. No entanto, a entrada em vigor do resto da lei, dos outros artigos que não são a penalidade, ainda não há nada definido. Ela pode entrar em vigor em agosto desse ano ainda ou em maio do ano que vem, conforme a medida provisória. É importante lembrar que a lei entrando em vigor, mas as penalidades não. O que isso quer dizer? As penalidades que lá estão na lei, elas são penalidades aplicadas pela autoridade nacional. Então, um dos motivos também que fez com que essa penalidade fosse para o ano que vem é porque ainda não tem a instauração dessa autoridade. Há uma discussão bem grande em relação a isso. E com essa pandemia que se vive hoje, tenha certeza de que possa demorar, de fato, a instauração dessa autoridade, que é um braço que vai vir do governo federal. Então, fique atento. Aqui a gente vai estar publicando as novidades que vão vir da lei, mas é certo e é fato. As penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados para agosto de 2021, vamos aguardar. Essa medida provisória tem um trâmite ainda para seguir, então a gente tem duas possibilidades. A entrada em vigor em agosto ainda desse ano ou então em maio de 2021.